Salve, salve galerinha mais ou menos, então, bom, olha nós aí, contar para vocês um segredo, na verdade, contar para vocês uma curiosidade que aconteceu ontem, não sei se na câmera está dando para ver aí, mas agora não está muito, mas olha esse carro preto aqui, está vendo, tudo sujo, olha os carros aqui, então, está tudo sujo, por quê? Cara, é tipo, coisa mais interessante, tá vendo, tudo cheio de areia e ontem o céu estava laranja, para quem me segue no Instagram viu, eu postei ontem, postei uma história ontem e o céu estava laranja e tal, aí eu fui ver, tipo, fui pegar, porque eu, tipo, eu deixo minha garrafa, eu tenho uma garrafa de água, que ela é de 3 litros, que é a garrafa que eu uso para ir treinar e tal, né, que é um galão, 3 litros e 300, aí o que que acontece, eu peguei, foi a hora que eu saí, tipo, na minha casa, tem um, uma sacada, né, que fica do lado de fora, por que que eu estou falando isso, que eu deixo do lado de fora, por causa do clima, então a água fica gelada, então eu deixo a garrafa sempre do lado de fora, então quando eu fui pegar essa, essa garrafa, eu, eu vi que ela estava toda suja e tal, eu falei, mas, o que que aconteceu aqui que está tudo sujo e, 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 e a sacada toda suja, toda empoeirada e tal, uma areia, uma poeira laranja, uma poeira laranja e tal, viu o cara da scooter, ele passou no sinal vermelho e, e, tipo, e é desse jeito aí, cara, é impressionante, bom, deixa eu voltar para a história, aí eu fui voltar, aí eu fui pegar a garrafa que eu vi, né, eu falei assim, porra, que que é isso, aí que eu vi, tal, essa poeira, aí eu falei, porra, imagino que seja o, sei lá, alguma construção, né, alguma coisa, aí, cara, aí quando eu fui ver, o que que era, o cara da scooter, quase que ele causou, um acidente ali, não deu para você ver, não, mas, aí foi quando eu fui ver o que que era, que, que eu saí de casa, né, que eu estava indo treinar, porque eu peguei minha garrafa e tal, aí foi quando eu, eu saí de casa, que eu vi que a rua estava toda suja, todo lugar que estava, os carros todos empoeirados, eu falei assim, mas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, aí eu fui pesquisar, né, eu joguei na internet para ver o que que era, porque dessa, dessa poeira, aí eu fui ver que tinha uma nuvem do Saara, meu, uma nuvem do Saara, vocês não tem noção, o Saara está na África, continente africano, tá, gente, antes que vocês achem que eu estou falando da África do Sul, então o Saara fica na África, meu, e eu estou na Europa, vocês tem ideia da magnitude do negócio, aí, tipo, aí uma nuvem do Saara, uma nuvem do Saara, que, que veio, e, deixa eu só dar uma olhada aqui, olha só, os carros, tudo, tudo, tudo sujo, mano, tudo empoeirado, é uma coisa de louco, aí eu fui ver uma nuvem do Saara, que cobriu a França inteira ontem, e, tipo, não foi só em Paris, se vocês olharem no chão aí, tá vendo, isso não é normal, ó, tá tudo meio laranja, olha só os carros, as motos, tá tudo sujo, tudo imundo, é uma coisa impressionante, eu fiquei, nunca tinha acontecido, desde que eu moro aqui, a gente tem cinco anos, nunca tinha acontecido isso, eu fiquei impressionado, e, tipo, agora, assim, na câmera não dá pra ver muito, mas, é, é, tipo, é impressionante, ontem eu fiquei, falei, caralho, mas, bom, é isso aí, meu povo, vou ficando por aqui, é nóis, e fui. Tchau, 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 tchau.